Olá, turma do quarto ano! Tudo bem com vocês? Pois é, estamos aqui para a nossa videoaula de educação física. Isso mesmo! Então, acessando lá no YouTube, temos xadrez, temos ginástica, temos educação física, tem bastante atividade para vocês fazerem lá, hein? Não deixem de assistir, de acompanhar as nossas videoaulas. Para a gente começar a nossa aula de educação física, nós vamos começar pulando corda. Lembram? Já fizemos aulas anteriores, né? Guardaram a corda? Eu guardei aqui a minha corda que eu improvisei e nós iremos utilizá-la agora novamente. Combinado? Então, olha só, pega aí sua corda e a gente vai começar. Pega uma garrafinha de água também, que no intervalo, ó, a gente toma uma água, tá bom? É importante a gente estar se hidratando também. Combinado? Então, vamos lá, vamos começar a corda. Vamos lá. Prontos? Chegaram a corda de vocês aí? Lembrando, ó, a minha é totalmente improvisada, ó. Peguei o cardaço aqui do tênis, montei uma na outra e assim a gente vai fazendo nossas atividades, tá bom? Vamos começar pulando. Lembrando, cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, tá? Então, pode ter pernas unidas, pode ser com as pernas alternadas, tá bom? Cada um vai fazendo aí no seu ritmo, combinado? Pode soltar uma música aí que você goste para dar uma descontraída, combinado? Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Mais uma vez para a esquerda. Boa! Agora vamos fazer assim, ó. Na hora que eu pisar no quadrado, eu tenho que elevar o meu joelho. Ó, a bola vai bater no joelho. Ó, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, ok? Dentro do quadradinho, não esqueçam. Vamos lá! Ó! Vamos lá! Pega dentro do quadrado. Opa! Mais uma vez. A última. Opa, escapou. Volta de novo, Cíntia. Boa! Agora eu vou jogando para cima. Vou pegando um pé. Opa! Um pé em cada quadradinho, hein? Ó! Sem olhar para o chão, hein, gente? Ó! Fácil, hein? Lembrando, o pé no quadradinho. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Muito bom! Agora vamos fazer alguns exercícios com a parede. Vamos lá? Agora vamos fazer jogando com a parede. Vamos lá? Vou jogando e vou andando. Lateral! Vamos lá? Foi! Rapidinho! Muito bom! Vamos fazer com uma mão só agora. Jogou? Pegou! Jogou? Pegou! Vamos lá? Andando! Não esqueça! Vamos fazer assim? A gente vai até o final com a mão direita. Quando a gente voltar, a gente volta com a mão esquerda. Vamos lá? Sempre lateral, tá? Ó, vou voltar com a esquerda. Tchau! 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 Muito bom! Estão dominando aí a bola? Ó, a bola tá escapando. Não deixa a bola escapar não, hein, turma? Vamos lá? Agora, como aberto, ó, palma da mão na bola. Vou dar, ó, um tapa nela. Ó, um tapa. Viu que ela volta rápido? Fica atento. Então, ó, eu dou um tapa na bola. Mão aberta, mão fechada não. Aberta, ó, eu dou um tapa na bola. Ok? Vamos lá. Vamos lá. E a mesma coisa com a esquerda. Direita e depois voltamos para a esquerda. Tapa na bola. Tapa na bola. Tapa na bola. Tapa na bola. Vamos lá. É isso aí, turma. Vão treinando aí também na casa de vocês, hein? Então, vamos lá? Vamos fazer aí nosso futebol de tampinhas. Então, pra isso, precisa de tampinhas, ok? E primeiro a gente vai fazer uma demarcação de uma quadra, ok? Então, se vocês quiserem usar fita crepe, usem a criatividade de vocês aí. Eu vou fazer com lápis mesmo, ó. Tá? Então, eu já vou fazendo aqui minha quadra, ok? Vocês usam o que vocês tiverem aí, ó. Bom, vou demarcar minha quadra aqui com lápis. Vocês podem fazer... Opa! Vou fazer menor aqui. Do jeito que vocês quiserem, tá? Ó, vou colocando um lápis atrás do outro. Vou demarcar minha quadra aqui, ó. Prontinho. Ah, a linha do meio, né? A linha do meio, vamos fazer mais ou menos aqui, né? Igual para os dois lados. Aqui, isso, ok? Tá conseguindo ver aí minha quadra? Certo? Temos que fazer também... Temos que fazer também... Tem que vir aqui para trás, ó. Pera aí. A demarcação do goleiro, né? Temos que fazer um gol aqui. Posso fazer com tampinha também, viu, gente? Então, ó. Aqui é o gol. Passou no meio das duas tampinhas e gol. Ok? Coloco mais duas tampinhas do outro lado também. Aí, agora, eu vou escolher o time, tá? Cada time tem que ter três tampinhas. O time vermelho. E o time... Vamos fazer a louco verde. Não tem problema, não. Ok? Então, vocês tiram. Choca em pôr ou parouípar para ver quem começa. Ok? Mas de quanto que eu tive aqui parouípar? Venceu o time vermelho. Então, o time vermelho vai começar. Então, qual o objetivo desse time aqui? Fazer gol no outro time. E vice-versa. Esse time fazer gol aqui. Como que a gente vai conduzindo a tampinha? A tampinha a gente vai dando peteleco. E ela sempre tem que passar no meio de duas. Então, ó. Eu dou o peteleco aqui. Ó. Ela passou no meio de duas. Então, essa aqui agora, ó. Tem que passar onde? No meio dessa. Ou essa no meio dessa. Então, a gente tem que ir passando no meio. Ó. Foi. Agora. Ixi, agora foi muito, ó. Tá vendo? Tem que ir controlando. Ó. E agora, ó. Tá vendo? Ficou sem saída. Não tem como passar no meio. Tão observando? Ó. Eu não consigo dar um peteleco. É só que passar aqui. Então, a vez do outro time. Quando não dá pra passar no meio, aí é a vez do outro time. Vamos lá. Tem que passar no meio. Ixi, aqui eu vou ter que fazer com que ficar crepe, né? Não, não vai dar certo, não. E agora? Dá pra passar aqui no meio, será? Ixi, consegui, ó. Tá vendo? E assim a gente vai indo. Boa. Um. Quase, hein? E agora? Isso aqui dá? Hum. Quase que não passa, hein? E agora? Agora ficou sem chance também, ó. Não consegue passar. Quem começa? Aí é a vez do outro time. E aí é a vez do outro time. Vamos lá. Foi muito longe. Ó. Quase. Arrisquei um gol aqui, hein? Passou. E agora? E agora? Não tem como passar novamente, tá vendo? Elas ficaram em... Pila. Sem chance. Outro time. Uh, viu? Viu? Quase foi gol. Então, o que vocês têm que lembrar? Que sempre tem que passar no meio, ok? Ó. No meio. Tá? Sempre no meio de duas tampinhas. Ok? Vamos mais de uma vez aqui, ó. Com as vermelhas. E, ó. Ó lá. De novo, tá vendo? Elas ficaram... Alinhadas. Aí não tem como passar no meio. Perdeu a chance, time vermelho. Vamos ver o time azul aqui. Você consegue fazer um gol. Bora o gol sai, hein? Também não, ó. Alinhado de novo. Fiquei com medo de dar um peteleco forte, tá vendo? Tô perdendo. E assim vocês vão jogando. Lembrando, sempre passando pelo meio, ó. De novo. Vendo que minha mesa não desliza muito. Vocês podem fazer no chão, tá? Minha mesa aqui não vai muito, não. Oi, foi lá, lá. Agora vou tentar fazer o gol direto, ó. Uh! Quase. Quase passou, ó. Viram? E assim vocês vão jogando. Chama alguém aí pra jogar com vocês. Tá bom? Que fica melhor. Então é isso aí, turma do quarto ano. Nossa aula de educação física se encerra. Tá por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Do nosso novo joguinho com tampinha. O futebol. Não é verdade? Chama aí, ó. Alguém pra fazer com vocês. Pra participar. Não é verdade? Estejam acessando aí nossas aulas no YouTube, tá bom? Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus e se cuidem. Beijo.